Neymar e Marquezine se beijam em jantar e Davi Luca chora emocionado. Pai volta com ela. Aí, gente, segura essa bomba que vai abalar as estruturas. O Neymar e a Bruna Marquezine estão no centro de uma polêmica que vai fazer você pirar. Segundo informações cantíssimas dos bastidores, parece que o coração desses dois ainda não se cansou de bater junto. Depois de um vai e vem que deixou os fãs enlouquecidos ao longo dos anos, agora tudo indica que o jogo virou de vez. Neymar não se conteve e declarou para os quatro ventos que a Bruna é o amor da vida dele. Imagina só, gente, o que será que a Bruna achou disso tudo? Mas calma que o babado não para por aí. Finalmente, depois de muitos altos e baixos, Bruna Marquezine teria aceitado o convite para um jantarzinho íntimo com o craque. Parece que ela resolveu deixar as mágoas de lado e dar uma nova chance para esse romance que já teve de tudo um pouco, paixão, confusão e até um término que deixou o coração dos fãs em frangalhos. E tem mais. O Davi Luca, o filhinho do Neymar, também entrou na jogada e emocionou a todos com um pedido para lá de fofo. No aniversário dele, o pequeno teria dito que o sonho dele era ver o papai e a tia Bru juntos de novo. Será que isso é verdade? Será que o Davi realmente quer ver os pais juntos? E a Bruna, será que ela está disposta a dar uma nova chance para esse amor que já mexeu tanto com ela? Agora, a pergunta que não quer calar, será que esse casal vai finalmente resolver suas diferenças e se entregar de vez a esse sentimento arrebatador? Ou será que o ciúme e as mágoas do passado vão voltar a assombrá-los? Os fãs, é claro, estão em polvorosa. Depois de tanto torcerem pela volta de Brumar, agora estão à beira da loucura com essa possibilidade. Eles merecem ser felizes juntos, não é mesmo? Então, meu povo, não pesquem, porque a qualquer momento pode sair mais um capítulo dessa novela que parece não ter fim. Vamos ficar de olho para trazer tudo em primeira mão, com exclusividade, porque vocês merecem saber cada detalhe desse bafão. Enquanto isso, vamos especular, comentar e torcer para que esse amor supere todas as adversidades. Será que Neymar e Bruna Marquezine vão finalmente viver o seu conto de fadas? Acompanhe com a gente e não perca nenhum lance dessa história que promete agitar ainda mais os corações apaixonados por aí.